Música Mensagem da lua Vem pro meu quarto urgente O que será? Lua, me chamou? Não, e por que? Por que fechou a porta? Música Música Vamos ir pra cá Pra ficar igual a vocês, já vou Olá, meus amores do canal da Belinha Tudo bem com vocês? Com a gente não, né, Bia? A gente tá aqui sem a Belinha e com essa cara de sono Porque eu tava dormindo, na verdade Conta aí, Bia, o que aconteceu exatamente Gente, não sei, foi muito estranho Eu tava lendo um livro e aí chegou uma mensagem da lua falando Que era pra eu vir urgente pro quarto dela E agora a gente tá trancada Mas, Bia, eu não mandei nenhuma mensagem Eu tava dormindo, sabe? Mas foi do seu número, Lua É, gente, eu vi aqui, foi do meu número mesmo Algo está acontecendo Mas a gente já chamou bastante a Belinha E ela não apareceu Estou com medo de ter sido algum vilão Que apareceu por aqui E trancou porque a porta está trancada Nós estamos trancadas dentro do meu quarto Então eu acho que foi uma armadilha, Bia É verdade, pode ter sido Porque não foi assim Não foi a lua, foi alguém, né? A mensagem não ia se enviar sozinha E a porta também não ia fechar sozinha Então já coloca nos comentários Quem foi que fechou a porta Quem vocês acham que foi Ajudem a gente E a gente precisa de um plano de última hora, Bia O que a gente vai fazer? Primeiro a gente tem que descobrir qual é o vilão, né? Que está aí, não sei Será que é um vilão, Bia? E se a porta trancou sozinha, sei lá E como é que a mensagem ia se enviar sozinha, lua? Tudo bem Então a gente pode pedir ajuda Para a Samita e para o George Eles são do bem Eles podem vir aqui E abrir a porta para a gente É, lua, mas se for um vilão muito forte Muito poderoso Eu não sei não Porque a Samita e o George são crianças, né? É verdade, Bia Então o que a gente vai fazer? Quem poderá nos ajudar? Você? Não Você tem a chave, irmã? Então quem? Tem uma pessoa que sempre ajuda a gente Quando a gente está em apuros Você está pensando na mesma pessoa que eu? Sim A Alequina Bia, liga para ela Manda uma mensagem para ela Faz alguma coisa Ela precisa vir aqui soltar a gente É, vou mandar uma mensagem para ela Pedindo para ela vir ver aqui Se foi algum vilão que prendeu a gente Eu não sei Mas fala para ela vir com cuidado Porque se for um vilão muito poderoso Pode capturar ela também É verdade Eu vou falar para ela vir tipo escondida Isso E aí, mamãe Carlin Estou linda É A Bia já enviou a mensagem E eu acho que a Alequina vai vir sim Porque ela é muito boazinha com a gente Principalmente ultimamente Ela tem ajudado muito a gente E a gente também salvou ela Ela tem que ajudar a gente também agora Poxa É, com certeza Ela não vai ver se assustou Lá fora tem movimento por ali Bom Vamos esperar Não tem jeito Mãe, adora assistir Eu sou simples com você Você é o melhor vilão de todas Aquela Alequina bobalhona Enquanto a Alequina está a caminho Nós já suspeitamos quem é o vilão que está lá fora É, não é nada boa notícia Porque é uma das piores vilãs de todos os tempos É, é ela mesma A Alequina A gente já ouviu uma risada assim Meio de palhaça, né Que não é da Alequina Que com certeza deve ser dela É isso Bom, gente Então é ela que deve estar com a Belinha Mas o que será que elas estão fazendo? Por que a Belinha não está gritando? Por que a Belinha não veio abrir a porta para a gente? É verdade Muito suspeito, Lua Com certeza Esse é o maior mistério Se vocês já é de casa sabem Já comentem aí para ajudar a gente É isso Então vamos esperar a Alequina chegar Espero que ela chegue logo Porque a cidade abandonada é aqui perto É Vamos lá Ai, mamãe Eu quero morar junto com você Na cidade abandonada Nós vamos derrotar tudo junto E o canal do Belinha vai ter salvo nós duas Nossa, ela é aqui na minha minha maravilha Que lindo, mãe Tem que me ensinar a você Mamãe, o que é que você está fazendo? Eu não conseguia esconder atrás da porta Está tudo bem O que é que você está fazendo? Muito obrigada, Alequina Vou salvar eu Agora eu vou salvar a minha mãe e a minha tia Muito obrigada Eu vou ter uma heroína Você precisa tirar isso bem rápido Coitadinha Estou preso esse tempo todo Bela Estou indo Eu vou tirar essa roupa Depois que eu salvar ela Rapidamente Bela E aí Agora que você já tirou aquela roupa Conta aí O que foi que aconteceu Explica pra gente É, a gente não está entendendo nada Bom, a Harley Quinn Inputin E do nada A Alequina Veio E jogou um pó E fez você voltar ao normal Sim Bom, gente Não foi do nada A Bia mandou uma mensagem pra ela Pedindo ajuda É Por quê? Porque a gente estava trancada A Harley Quinn trancou a gente Pra poder hipnotizar você Eu acho, inclusive Que a Alequina já devia desconfiar Porque se ela já chegou com esse pozinho aí É verdade Ela já sabia que Ela estava com esse plano Afinal A gente deu aquele bolo De pimenta pra ela É isso Ela quis se vingar da gente E queria levar a Belinha embora Pra ficar no time dela É Essa é a filha dela Que absurdo Ainda bem que a gente conseguiu aí Arrumar um jeito de chamar a Alequina A gente foi mais inteligente Se ela tivesse tirado o celular da gente A gente não teria conseguido É, ainda bem que ela não tirou, né? E nosso plano deu certo Mais uma vez A Alequina salvou o dia É E o bem sempre vence o mal E vocês também ajudaram aí Com pensamento positivo Com boas energias Isso sempre ajuda muito a gente Não é verdade, galera? Com certeza Bom Precisamos tomar mais cuidado por aqui Nós nunca descobrimos Onde é essa passagem secreta E está cada vez mais sinistro Ficar nessa casa É verdade Os vilões entram aqui A qualquer momento, Bia Eu acho que o jeito Vai ser a gente se mudar, hein? Será, gente? Que vai ser necessário tanto? Não sei Eu acho que vai alguma coisa Se pensar O que é que vocês acham? A gente muda de casa? Ou a gente continua aqui? Eu gosto tanto dessa casa Eu também Bom, mas eu acho que a gente Tem que se mudar Para um lugar bem longe Para as mulheres Não acharem a gente Vamos pensar sobre isso É uma hipótese Eu faço tudo Para ficar longe dos vilões É Então Deixem muito like Deixem a opinião de vocês Porque a opinião de vocês É muito importante para a gente E a gente vai levar em consideração Tá bom? Então Até amanhã Às dez e meia da manhã Porque aqui no Canadá Belinha Tenho de novo Todos os dias Até a primeira manhã Um beijo E um coraçãozinho Para vocês Tchau Hoje eu estou me sentindo Tão sozinha Parece que ninguém gosta De mim mesmo O que é aquilo ali? Tá gostado do sorvete, Bela? Muito Não, obrigada A Lua tem muita sorte Em ter a Belinha como filha Até que a pirralha é legal Queria ter uma filha assim Mas ela até que pode ser minha filha Eu vou pedir para aquele Doutorzinho lá Caralho Fazer uma poção E ela vai ser a minha filha Para sempre Muito melhor do que essa chata Da Lua Ei, Bela Oi Tá muito chato Tessa brincadeira Que tal nós vamos comprar Parque de um condomínio? Verdade, Igor Bom ideia A gente só precisa perguntar A minha mãe Se a gente pode ir Vamos lá Oi, mamãe Tudo bem? E aí, Igor Tá gostando de passear Os dias aqui? Tô E aí O que vocês vão fazer agora? É A gente tá brincando No pula-pula Mas é pra chato O que é mais brincar No pula-pula É Vocês estão pulando Faz muito tempo Verdade É A gente queria brincar Lá no parquinho do condomínio A gente pode ir? É Acho que no parquinho do condomínio Não tem problema Mas cuidado Tá bom? Tá bom Vocês podem brincar Meia hora Voltem daqui meia hora Tá certo? Tá bom, mamãe Obrigada Beijo Beijo Tchau Vai lá, Igor Obrigada Aproveitem Tchau É Até que dá pro gasto Ser aliada daquele doutor Caolho Ele faz até umas invençõezinhas boas Tchau Crescem tão rápido Olha a Bela Aquela mulher que tá vestida de palhaço Essa não Ela é a Penny O que será que ela vai aprontar? Com certeza Alguma maldade muito ruim Consegui a poção com o doutor Caolho E vou aproveitar que a Bela A gente tá sozinha Sem nenhum adulto Só ela e o primo dela Para fazê-la minha filha Oi, Belinha Tudo bom? Lembra de mim? Lembro, Pimpe Lembro Tudo bem com você? Tá Vou até você chegar Mamãe Oi, meu amor E aí, vamos brincar? Mamãe Tem alguma coisa de errado É melhor avisar pra Lua Ei, Pirralho Volta aqui Deixa pra lá também Não se mexer com esse pessoal Vamos brincar, Bela Você é tão legal, mamãe Você é a melhor mãe do mundo Eu sei, Bela Eu sei Espera até a Lua saber disso Nossa, eu não sabia Que era tão legal assim ser mãe Bela, vamos ver quem vai mais alto? Tá bom, vamos Eu vou mais alto Não, mamãe Olha aqui Não é que eu vou mais rápido Claro que não é, Pirralho Eu que vou mais alto Valeu Meninas Oi, Cadê, Belinha? Eu tava brigando com a Belinha Aí do nada Chegou uma palhaça Com cabelo vermelho E pegou Bela Aí ela sumiu Como assim? Ela sumiu Uma palhaça, Lua De cabelo vermelho Só pode ser a Pene Ah, não Igor, você tem certeza disso? Sim E Belinha não falou mais nada Ah, virou uma palhaça também Ela ficou chamando ela de mamãe A Belinha virou uma palhaça? Oi E chamou a Pene de mamãe? Lua Oi Com certeza a Pene usou alguma poção pra Belinha Achar que é filha dela Hum, essa não Calma, Igor A gente vai te levar pra sua mãe E a gente precisa resolver esse problema Da Belinha Já sei, Lua Vamos pedir ajuda pro Coringa Porque ela aqui na pé grávida A gente não pode incomodar ela Ah, não Coringa não vai querer ajudar a gente Ah, vai sim Vamos lá Vai, Bela Vai, eu te seguro Bora Ai Até o final Até o final Vamos, vamos, vamos Nossa, Bela Eu nunca vi uma mãe e filha Tão bonita feito a gente Mas eu acho que tá faltando Alguma coisa em você Deixa eu ver o que é Pra ficar mais parecida comigo É A maquiagem Vamos fazer uma maquiagem Igualzinho a mim Vai ficar linda Vamos Vamos Ah, deixa eu só ajeitar aqui Olha que coisa linda Ficou maravilhosa, Belinha Todo mundo vai amar Todo mundo, todo mundo Ai, que legal, mamãe Mãe, agora a gente vai fazer o que? Eu tô com uma fome Ah, deixa eu pensar Vamos comer, então Vamos Que bom que a gente te encontrou O que vocês querem? Seu Coringa Você não sabe o que aconteceu? Hum, o que? A Penny Capturou a Belinha E transformou ela em filha dela A Belinha tá achando Que a filha dela Tá com a cara toda pintada E você tem que ajudar a gente A recuperar a Belinha E o que eu tenho a ver com isso? A Belinha é sua amiga Ela adora você Ai, ela é amiga da Arlequina É, a gente até pediria pra Arlequina Né, Bia? Conta pra ele É, só que a Arlequina tá grávida, né? E a gente não quer ficar incomodando ela Ah, é verdade Eu também não quero que vocês fiquem incomodando a Arlequina com essas coisas, não É, ela tem que descansar Se não assim eu vou ajudar vocês Por isso É, é, é Porque assim a Penny é muito malvada A gente não é forte o suficiente contra ela É Por favor, seu Coringa, traz a Belinha pra mim Eu sou forte, eu sou forte É, você é muito forte Muito forte Muito corajoso Muito corajoso É, será que você vai conseguir? Muito musculoso Musculoso Será que ele vai conseguir trazer a Belinha e a Lua? Nem sei se a gente veio pedir ajuda pra uma pessoa certa Não sei se ele vai conseguir Não, Bia, o Coringa Será que ele... É claro que eu vou conseguir Será? Você duvida? Eu duvido Após eu vou mostrar pra vocês, Juas, que eu consigo Eu acho que... Eu acho que o Hacker conseguiria melhor O Hacker? Lifica Será? Eu saber melhor que o Hacker, eu vou agora Vai, vamos ver Ufa, Bia, espero que tenha dado certo Calma, Lua Agora é só esperar ele trazer a Belinha Calma, Lua Vamos, Lua, ele vai conseguir E agora que ela quer comer, eu vou levar ela pra onde? Ai, eu tô com ela escondida O pessoal vai saber E agora, e agora? Ah, já sei o que eu vou fazer Vou levar ela pra Flecha Proibida Ninguém vai ver ela lá Vamos, Belinha Aonde vocês pensam que vão? Como assim? Você não vai levar ela pra lugar nenhum? Como assim? Como assim? Clarinda Bela, eu sou sua mãe O que você tava fazendo com ela? Maquiada desse jeito Não, é não Maquiada? É Olha Você vai ter alguma maquiagem igual a dela Ai, vamos Eu vou levar você pra Lua É ela aí, Coringa Não Tchau E nunca mais ouse tocar nela E agora? E agora? A Belinha tava sendo a minha filha E tava tudo tão bom Oh, eu vou me vingar contra o Coringa E contra o Conor, a Belinha inteira E se eu tocar, olha Toda vez ele me deixa na mão Da primeira vez foi com o Coringa Com dez minutos essa poção passa E agora o que é que eu faço? Ele tem que criar uma poção que seja pra sempre Pra sempre, pra sempre A pessoa seja do jeito que eu quero Oh É, Belinha Eu vou te levar pra casa agora A sua mãe e a sua tia estão muito preocupadas Ah, o que que eu tava fazendo com a Penny? Ah, eu também não sei Vou levar você agora pra casa Elas me desafiaram a encontrar você Pra você tirar essa maquiagem horrível que tá no seu rosto Tá bom Vamos lá Ué, falaram que a Penny tava com a Bela no coquinho Onde será que ela tá? Ué, você já tá por aqui Belinha É, eu e a Lua a gente se separou pra procurar a Belinha Ah, eu falei que eu ia encontrar ela É, obrigada, viu, Coringa Obrigada, viu Eu sabia no fundo que você ia conseguir, viu Eu falei É, parabéns O Hacker nunca conseguiria, só eu É, é verdade, Coringa Você é bem melhor que ele Muito mais forte É Muito mais, é... Corajosa É, corajoso Muito mais legal E muito mais cabelo verde É, cabelo verde É, isso aí É, agora eu vou, eu vou precisar ir embora, tá? É, vai lá que a Alequina Pode ficar muito bem sozinha, né? Ela tá grave Tchau, Coringa Preciso ajudar ela Obrigada por me salvar Tchau Tchau Ai, Belinha Vamos encerrar logo o vídeo Pra gente ir falar com a Lua Ela vai ficar muito feliz que você voltou Eu não acredito que a Penny Queria que você fosse filha dela, Belinha Onde já se viu E olha só isso Ai, você tá muito parecida com a Penny, viu, Bela A gente tem que tirar essa maquiagem urgente, hein Mas o vídeo foi esse, pessoal A Penny queria adotar a Belinha Será que ela tá querendo ser mãe? Ih, não sei não Ela deve tá com inveja, hein, da Alequina Porque a Alequina tá grávida e vai ter uma filhinha É, eu acho que é isso, Bela Mas enfim, pessoal Então foi esse o vídeo Ainda bem que deu tudo certo E o Coringa foi muito herói Então comenta aí, Coringa herói Que a gente vai tá deixando um coraçãozinho Pra quem comenta isso, né, Bela? Verdade Então até amanhã Às dez e meia da manhã Porque aqui no canal da Belinha tem o Snow Todo dia às dez e meia da manhã Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau Vamos procurar a Lua, Bela Eu tava aqui pensando E eu tenho que fazer alguma coisa Pra dar um up na minha carreira Aquela música livre-store já tá ultrapassada Eu preciso de uma coisa nova Hum... Já sei O meu irmão Coringa Ele pode cantar também Deve tá na genética, né? Se eu canto tão bem Ele também deve cantar E aí a gente faz um feat E vai ficar perfeito Eu vou falar com ele Coringa comigo É que eu te encontrei aqui E você não sabe da novidade Eu vou lançar uma música nova Ai, que legal Vai ser um feat muito maravilhoso Com alguém muito especial Que dá um up na minha carreira Nossa Que legal Quem vai ser o cantor? Você Que? É Você Agora canta aí, por favor Moça O que eu preciso saber Como é que é a sua voz Eu acho que você sabe cantar Vai Eu sempre quis ser famoso Vai, vai, canta aí Ai, calma Eu vou cantar Deixa eu me preparar Calma Vai Prepara, ó O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer E aí? Pelo visto Algumas pessoas nascem com talento E outras não, né? Acho que não tá no DNA não Isso daí não, viu? Desculpa, Coringa Mas você não vai funcionar não No meu feat não Eu vou ter que ir atrás de outra pessoa Tá, tchau Será que ela quis dizer com isso? Quem será que pode me ajudar agora? Já sei A Penny Ela vive me pedindo uma oportunidade Eu vou lá falar com ela Penny, Penny, Penny Oi, Lady Oi, olha, tipo uma ideia brilhante Sabe aquelas aulas que eu disse que eu poderia dar pra vocês? Então a gente fazê-la agora Vamos Vamos lá Vamos, eu quero muito ser famosa E aí você vai repetir no meu tom, tá certo? Tá, tá Eu consigo Vai, paciça Vai Tá, vamos lá Só isso, só isso Vai Não, Penny, não Você tem que ir pra um tom mais acima, entendeu? Mais uma vez Vamos lá Respira Contraia aqui o abdômen Bota força aqui no abdômen Isso Você E agora deu certo Não, Penny Não deu certo E agora eu tô com um problemão Eu preciso dar um up na minha carreira E eu não acho ninguém Tá, tá, tá Vai Me chama Ai, eu não acredito E agora? Ai, já sei Mas aí eu ia perder a única Um resquício assim de dignidade que eu já tinha, né? Mas não tem jeito Eu vou ter que falar com a Requina Porque pensando bem As pessoas até que gostam dela Ela é meio popular Pode dar certo Espero que ela me ajude Oi, Aline A Requina, oi Oi Oi, Aline Tudo bom? Como você tá bonita hoje? Nossa, seus olhos são muito bonitos Onde é que você quer? Então Eu queria fazer uma música nova E eu preciso de alguém Pra poder fazer um feat, sabe? Pra dar um up na minha carreira Você não quer me ajudar, não? Ah, no caso, cantar com você? Isso Ai, meu negócio não é cantar, não Eu sou mais pra essas coisas de ritual de beleza, sabe? Mas você não participou lá, daquele clipe? Ah, eu só dancei Quem cantou mesmo foi a Belinha Porque a Li sabe Ela sabe cantar muito Eu só dancei mesmo Ai, elas estão ali Mas eu acho que essa pirralha não vai querer cantar comigo Eu já transformei ela em sapo Ela não vai querer me ajudar Já sei E se eu pedisse pro Dr. Caolho Uma poção pra ela se transformar em minha filha? Aí sim, ia ficar perfeito Mãe e filha cantando juntas Ia ser sensacional Ia quebrar a internet É isso que eu vou fazer Pronto E agora é só eu asfaltar esse pauzinho nela Que ela vai virar a minha filha A gente pode até fazer uma nova versão da Mestra Mandol Comigo cantando vai ficar muito melhor Vai ser sensacional Adorei essa casinha Aí eu vou sair e vou fingir que sou sua vizinha, tá bom? Eu já vou Cadê a mamãe? A gente espera aí que cante Mamãe! Assim é bem melhor Oi, filhinha Vamos ajeitar esse seu rosto Fazer uma maquiagem nova Bela, o que você tá fazendo no colo da Lady Joker? Vocês viraram amigas? Amigas? Não, ela é minha mãe A melhor mãe do mundo Isso mesmo Vamos fazer uma maquiagem? Já Vamos Não, Bela! Ah não, gente, de novo Todo mundo quer ser mãe da Belinha Que saco! Alguém hipnotizou ela Com certeza foi uma poção do Dr. Caolho Mas as poções do Dr. Caolho não duram mais 10 minutos Eu preciso pedir ajuda Ai, Belinha, agora que você é minha filha Eu posso falar a real, né? Quando você era filha lá da Lua Eu te achava meio brega Porque olha as suas roupas Ai, por isso Olha só o que eu trouxe Essas roupas aqui sensacionais pra você Que é de uma verdadeira super star Você vai ficar linda com essa roupa, não vai? Uau! E olha só essas cores Você gostou? Ai, tem mais, olha Eu trouxe um sapato igual ao meu Você vai ficar maravilhosa Uma verdadeira super star A gente vai arrasar Ai, então vamos pra transformação Porque eu também preciso fazer uma maquiagem em você É bom Vamos lá Uau, mamãe Eu amei essa roupa Ficou muito legal E o tênis eu também adorei Tá muito linda mesmo, hein, Bela? Você já tá parecendo uma super famosa que nem eu Agora vamos fazer a sua maquiagem? Vamos Eu já tô aqui com a paleta de sombras Ahm Roxo? Quem? Hum, vou fazer aqui Está ótima! Uau! Você é um verdadeiro sucesso Você tá linda, minha filha Nós vamos arrasar Verdade Bom, vamos fazer alguma coisa agora? Eu tô com fome Tá, tá certo Então eu vou comprar alguma coisa pra você, Camille Então vamos lá Eu tava pensando Já que a nossa música com certeza vai bombar E eu vou ter muito mais dinheiro Você pode escolher o que você quiser Sei, mamãe Ah, então tá bom Eu vou querer um grande 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 É isso, mamãe Tá certo Então vamos lá Vou pagar Vamos Filha, filha Olha o que eu trouxe pra você O barco do Super Mario Uau! Você merece, né? Já que você com certeza vai arrasar Deixa eu ajudar você a abrir Prontinho Olha só como ficou incrível E aí, o que você achou? Ai, mamãe Eu amei Muito obrigada Imagina Minha filha Agora vamos para o que verdadeiramente importa Vamos fazer o nosso pitch Já mestre mandou Só que dessa vez Eu canto E você fica como segunda voz Tá certo? Vamos lá Um, dois, três Não, eu canto E você fica com a partida Mexe, mexe Tá bom? Vamos lá Um, dois, três A mestre mandou Vai ter que obedecer Eu quero ver Quem rebola Movimento Desce, desce Mexe, mexe Vai escutar alto Quero ver Quem rebola Bia, Bia, Bia O pior aconteceu O pior? Como assim? Ah, aquela cantora chata Que eu odeio Ela é de joker Que você odeia, Lua? Porque a Sérgio Você gosta dela Eu gostava dela Eu gostava Mas agora ela roubou minha filha Como assim? Roubou sua filha? Ela trouxou uma abelinha Filha dela Tava lá no colo dela Ai, Lua Desculpa, Bia Toma, tô nervosa E agora? E agora? Eu preciso procurar alguém Que me ajude Com certeza foi uma opção Do doutor Caoli, Lua A abelinha não ia ficar lá Com a gente de joker Não, não ia E agora? O que eu faço? Ah, não, Lua Eu lavei meu cabelo hoje Vamos pedir ajuda pro Coringa Né, irmãzinha dele? É isso, vamos Ele vai ter que ajudar a gente Até que enfim Eu te achei, Coringa É, você vai ter que ajudar a gente Ai, eu não vou ajudar ninguém Não, o que você... Você nem sabe o que é Porque você vai Porque a sua irmã E quando ela precisou de ajuda A gente ajudou É, eu emprestei dinheiro pra ela É, e você agora vai emprestar a sua... Inteligência Ai, o que a minha irmã tem a ver com isso? Ela transformou a minha filha em filha dela É Belinha tá lá Ai, mamãe, não, não É isso aí O que é que você vai fazer a respeito Pra ajudar a gente agora? Nada Não, nada Não, você vai lá agora E eu tava espionando elas, Bi Elas estavam lá cantando A Mestre Amandão Vai ter que obedecer Ela só cantava comigo Bem que ela tava procurando alguém Pra cantar com ela Mas eu não acredito Que ela preferiu aquela pirralha da Belinha Do que o irmão dela Ah, Coringa A Belinha canta muito melhor do que você É, e o clipe dela tá chegando a 4 milhões, hein Porque eu tô nele Hum, tá bom Mas você vai ajudar a gente Porque se você ajudar a gente A gente vai... Vai te dar comida 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 Vai lá ver com a sua irmãzinha Eu quero a minha filha de volta Ai, eu vou lá mesmo Eu vou tirar satisfação com ela Vai Como é que ela prefere outra pessoa Do que o irmão dela É, eu ouvi ela dizer Eu ouvi ela dizer Que a Belinha canta muito melhor do que você Sério É, que você canta muito ruim Nossa Rapaz, eu vou lá agora Vai lá, vai lá Vai ajudar, vai ajudar Vamos Me solta, pirralha Não fala assim com ela Que agora ela é a minha filha É, era só o que me faltava Que história é essa Que você preferiu cantar com essa pirralha Do que comigo Ai, Coringa Que sou o seu irmão Eu sei Eu já tinha falado com você Você não lembra, não? Você não sabe cantar Eu já falei lá A gente fez o teste E não deu muito certo Então eu tive que ir atrás de alguém Que saiba É, mas você esqueceu de uma coisa Você sabe que os vilões Não gostam da Belinha, né? Então esse feat vai ser um fracasso E os vilões vão odiar você E a música Ah, não Eu pensava que ia dar certo Porque se ela tem quase 4 milhões de visualizações Eu pensava que os vilões também gostavam Não Não gostam dela Então, Belinha, cancela, tá, meu amor? Cancela, cancela Você não vai ser mais minha filha, não Vamos atrás da Lua? É só ela dar um beijinho na testa dela Que ela volta a ser filha da Lua Ah, então esse é um antídoto É, é Tá, pode deixar que eu levo ela lá Tá bom Tá certo Vai Não, titio Não, antes, antes, antes Tchau, Belinha Foi muito bom, viu? Tá bom Nada de titio Vamos E agora Eu preciso arranjar uma outra maneira Pra levantar, né? A minha carreira E eu tô nervosa Era pra gente ter ido com o Coringa Será que ele vai conseguir trazer a Belinha? Ele vai conseguir, Lua Certeza É a irmã dele Tomara Ai, mas tá demorando muito, hein? Olha ali Aqui tá ela Mas ela ainda tá filha da Lady Joker É Por quê? Do seu tio Ai, deixa eu explicar O antídoto é você Que é mãe dela Dá um beijinho na testa dela Certeza Aí ela vai voltar Vem cá, Bela Mamãe Ai, ainda bem Que deu certo Ainda bem Eu sou quem? Coringa É, isso aí Nada de seu tio Não Ainda pensou o Coringa tio da Belinha? Isso não ia dar bom Bela Até que eu gostei da roupa Achei muito legal Inclusive, vamos ficar pra você, Bela Sim Agora, a maquiagem Eu não gostei muito É, eu também não gostei não É melhor a gente ir pra casa Pra você tomar um banho Vamos ao que importa Vocês me prometeram comida Ai, tá bom, Coringa Você pode vir também A gente chegar É isso E mais uma vez O Coringa salvou o dia É verdade O Coringa tá um verdadeiro herói É, muito bem, Coringa Ai, mas lembrando Que eu não sou bonzinho, não A gente sabe Você é muito malvado Muito malvado Bom, vamos lá Vamos fazer Uma pizza de pimenta Vamos lá Pizza de pimenta, vamos Vamos Eu preciso dar um jeito Pra fazer o Vinny Bug Ficar apaixonado De vez por mim Hum, o que eu posso fazer? Eu vou pedir ajuda Ao Coringa Mas será que ele vai me ajudar? Não custa tentar, né? Esse vídeo tá muito engraçado Não Coringa É, né Olha, o que que é Rapinha? Olha, eu queria saber uma coisinha Você bem que podia me ajudar Assim, né? Não Você dá um gaste Mas é homem Talvez consiga me ajudar melhor O que que você quer? É, eu quero saber Como que eu posso fazer Pra conquistar um homem Rapina Eu já sou casado Com a sua prima Rapina Ah, você Ai, sai fora Eu nunca queria querer você, né? Coitada da minha prima Mal gosto Eu também não ia querer você Tá, tá Mas fala aí Como que eu posso fazer Pra conquistar algum homem Sabe? Rapina, vê só Você acha mesmo Que algum homem vai te querer? Você com esse cabelinho colorido É óbvio Com essa roupa toda colorida Rosa com amarelo Que nem combina Com várias cores Eu sou a vilã mais bonita da cidade Não E nenhum homem vai querer você Não vou lhe ajudar Eu não faço milagres Ai, você é chato, hein? Não serve pra nada mesmo É, vai embora Vai embora Tá atrapalhando meus ex-engraçados Ai, isso aqui tá muito bom Ai, esse coringa não serve pra nada mesmo Como que eu vou fazer Pra conquistar o Vini? Eu preciso de alguém Pra me ajudar Conquistar o Vini? Ah, eu já sei como fazer Vai continuar Você, Pini Sim, eu mesmo Você vai me ajudar A conquistar alguém Você nem arrumou Nenhum namorado Ah, mas De destruir relacionamento alheio Eu sou a melhor Deixa eu te dizer Como é que você faz Eu acho Assim Eu acho Que O Vini Gosta muito Da Belinha Certo? Certo Muito, 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 muito E provavelmente Ele só está com a Lua Porque ela é mãe da Belinha Será? Ele gosta muito de criança É, mas faz sentido Porque eu acho que ele não gosta da Lua É, eu também acho que não Aí o que você poderia fazer? O quê? Mostrar a ele que você é uma boa mãe Hum, boa ideia Mas como que ele ia fazer isso? É, então A poção do Jotocal Ele tá muito cara, né? Agora que tá durando mais de 10 minutos E também pra fazer isso Você tem que durar muito mais de 10 minutos Pra ele ver É Aí O Ice Cream Aquele lá que faz aquele sorvete enfeitiçado Sabe com ele? O Ice Cream Pronto Ele tá fazendo os picolés lá no sorvete Bom, muito bom Assim, vai ser ótimo pra você enganar ela Porque a pirra, ela é besta, né? Vai ser ótimo pra você enganar ela E aí eu pego ela pra fingir que eu sou a mãe dela Isso Boa ideia Perfeito, então Ai, obrigada Perdi você, incrível Nada Vai ser muito bom Eu destruí o relacionamento da Belinha E da Lua E do Vini junto Tudo De uma vez Agora sim que eu vou conquistar o Vini Eu vou conseguir E vou mostrar pra ele Que eu sou sim uma boa mãe Melhor até do que a Lua Ai, vou aproveitar que o Ice Cream tá na promoção Não vou gastar minhas economias, né? E vou lá agora falar com ele Ai, que calor pra hoje É, por isso que eu trouxe um picolé pra você Rapina, você nem gosta de mim É, eu realmente não gosto tanto Mas eu posso fazer um esforzinho, né? Pra ver se eu consigo conquistar o Vini Bug Ah, nada não, nada não É É, toma tudo, Dr. Betty Obrigada Mamãe Ah, oi Ai, você gostou muito, falei? Muito Ai, que bom Meu Deus Então É, mas assim Pra ser minha filha Você precisa estar mais colorida Essa roupa tá muito escura Muito preta Tem que ser uma coisa mais colorida Vamos usar uma coisa mais bonita ainda É, até que, como diz a Penny, dá pro gasto Ficou bonitinha É, agora vamos procurar o Vini Bug É, vamos A essas horas a Rapina já deve ter feito o plano dela Como eu não sou besta nem nada E eu nem gosto dela Eu vou contar pra Lady Joker Tudo que aconteceu Aí ela vai contar pra Lua E que vai contar pro Vini E, enfim, né, vai causar discórdia Lady Joker Oi, Penny Eu tô ensaiando Eu tenho uma fofoca das grandes Pra falar pra vocês Fofoca? É E o que é que eu tenho a ver com isso? É uma fofa boa Vai, vai, fala Eu vou com a Rapina Não tem a Rapina Ele fez isso, a Belinha Pra fazer ela de filha dela Mentira Foi E tudo isso porque ela quer roubar o Vini Ai, eu sabia Ela não tem vergonha na cara, não Pois é, pois é Tá, tá Mas o que é que eu tenho a ver com isso? É, você não vai contar pra Lua, não? Por que eu falei isso? Eu avisei várias vezes da Lua E ela me escutou? Ela não me escutou Agora ela que me escutou Mas você não gosta da Rapina Podia contar pra Lua, né? Ou contar pra Arlequina Pras duas brigarem e causar discórdia Boa Quem sabe assim a Rapina não vai embora de vez É Eu vou falar pra Arlequina Hum, tá bom Vai lá Vou agora Eu amo mandar e causar discórdia Gente, gente, gente Olha, eu tenho uma fofoca pra falar O que foi? E se eu fosse você, a Arlequina estaria morrendo de vergonha O que foi? A Rapina, sua prima E fez só a Belinha pra ser a filha dela Só pra conquistar o Vini Nossa A Rapina não faria isso, não Faria assim Ela fez, viu? Não Ela fez E se eu fosse você, estaria morrendo de vergonha Será que ela fez isso mesmo? Eu tenho certeza que ela fez Eu não posso deixar que isso aconteça com a Lua Ela é minha amiga E a Belinha também Ai, a gente precisa resolver isso Tá, vamos lá resolver que eu vou ficar aqui descansando Vai também, vamos Ai, por que que eu tenho que ir para mim? Ei, você Ei, manda ela ir embora Finalmente a Rapina fez algo que é imperdoável E eu nem precisei fazer nada pra ela ir embora Ela se queimou sozinha Bem feio que ela vai embora Que ela é chata Tem alguma coisa legal aqui Ah, já sei, já sei quem é, hein Essa brincadeira aí só pode ser a Lua É a Lua? Não, não É muito melhor Então eu e a Belinha A Rapina A minha filha A Belinha A Belinha tá parecida com você É, e você também, olha só Parece que fomos predestinados para isso O casal perfeito A família perfeita Não, não, não Rapina, não E Belinha, você Como você tem coragem de fazer isso, Rapina? Prima Tia Tia É verdade então, tá vendo? Eu falei Que tipia Você não fez isso, a Belinha, Rapina Ai, por amor a gente faz qualquer coisa, né, prima? Por amor ao Vini A mim? Ela fez isso para conquistar o Vini Então é isso E agora, o que é que a gente faz? Você fez a Belinha ficar sua filha Para a gente ser uma família Ah, mas a gente foi predestinado para isso Olha só que família perfeita Olha como a sua prima é Ele é comprometido Ai, calma gente Eu não gosto dela É fácil, é muito fácil resolver isso Como? Quando a minha irmã, Lady Jockey, fez isso O antídoto Era a mãe dela Dar um beijinho na testa dela Ah, então a gente tem que achar a Lua É, se a Lua der um beijo na testa dela Ela volta a ser pina da Lua Então vamos procurar por ela Ixi, abre uma pina Não faça mais isso com a perninha não Ah, vocês são chatos, hein Ah, vamos logo procurar a Lua A próxima vez que você fizer isso Eu não falo mais por você É, faz de novo então Faz de novo, faz de novo Não Vamos para a Lua Cala, mamãe Ai, eles pensam mesmo que vamos fazer desistir O Vini Bug ainda vai ser meu Gente, cadê a Belinha? Eu deixei ela brincando aqui no condomínio Olha a Lua, liga a Lua Ah, achei vocês Você precisa dar um beijo na testa dela rápido Ela tá estranha, pode ver Ela é a filha da Rapina agora Não, ela é minha filha Mas veja isso aqui, ó Ela tá de filha da Rapina Ah, ela tá chamada de tia Vem cá, Bela Eu sou sua mãe, não a Alequina Por que você tá abraçada com a Alequina? Ela não sabe disso A Rapina enfeitiçou ela Foi Mas por que ela tá abraçada com a Alequina? Porque ela é a filha dela Porque ela é a filha dela Mas ela gosta de amor Tá bom, então se eu der um beijo na testa dela Tudo vai voltar ao normal Isso, é Igual da outra vez com a Lady Diogo Caraca, todo mundo mesmo quer ser mãe da Belinha Tá complicado Tá Mua Putou Mas Por que a Rapina fez isso? Ela nem gosta da gente Ai, não Eu vou te contar Eu acho que é melhor a gente deixar pra lá Eu mesmo, então A Rapina queria roubar o Vini de você É isso aí Ela queria conquistar o Vini Ela é doidinha, você sabe, né? Eu acho que foi isso não E você vai copiar Ela é vilana Eles parecem uma família feliz Peraí Para tudo O Coringa e a Lady Joker Podem ser caras de pau Mas eles nunca mentem Quer dizer que você, a Alequina E você, a Vini Estavam defendendo a Rapina A gente só não queria que você ficasse com raiva Eu não queria confusão Só isso E a Belinha tá até bonita com essa roupa, não tá? Tá linda mesmo Eu vou ficar com a minha filha E... E... Eu também vou Não, vai lá com a Rapina Tchau Sabia que isso ia acontecer Eu também vou embora Eu fiquei aí Muito obrigado, viu? Tá tendo culpa de vocês dois Tchau Culpa Culpa da sua prima Manda ela embora Olá, meus amores do canal da Belinha Tudo bem com vocês? A Jorquina ficou muito chateada Porque eu tava brincando com a Samita É verdade, gente A Belinha me procurou Explicou o que aconteceu E bom Eu acho que ela tá com ciúmes Porque ela gosta muito de você, Bela E eu até entendo Mas... Eu queria fazer as Luz virarem amigas Eu vou fazer isso depois, no futuro Coloca aí nos comentários Alguma ideia que vocês têm Pra Samita e a Jorquina virarem amigas Afinal, nós gostamos muito das duas Mas, por hora Pra que a Jorquina não fique chateada com a Belinha Sabe o que eu vou fazer no vídeo de hoje Eu vou adotar a Jorquina por um dia E ela e a Belinha vão virar irmãs E sabe o melhor? Não vai ser aqui em casa, não Eu vou levar vocês pro shopping Vamos curtir muito Eu tô esperando a Jorquina chegar Porque eu já falei com a Alequina E vamos lá Vamos começar a saber aonde? No almoço Então vamos lá Vamos almoçar E já deixa o seu like Se você gostou desse vídeo E vamos lá Ai, Jorquina Eu tô muito ansiosa pra comer A nossa maquina Acho que nossa mãe Vai comprar pra gente Eu também, Belinha Eu acho que vai ser muito legal Ter sua irmã por um dia Vamos lá Cheguei, cheguei, cheguei Guaraná pra você Coca-Cola pra você Esse aqui é o Super Lunch E a Jorquina que pediu um Big Mac Batatinha Muito legal, hein Comam tudo Porque o dia hoje vai ser irado Vai ter muitas coisas divertidas Pra gente fazer, hein Vamos tentar pra comer também E gente É a primeira vez que a Jorquina come um Big Mac É verdade, Jorquina? Sim E o que você falou que não sabia? Vinha um pão no meio Mostra aí pra galera É porque são São três pães, né? E o Big Mac É um dos maiores hambúrgueres do McDonald's O da Belinha é o cheeseburger Porque é o que ela mais gosta Mas os dois são muito bons Eu também prefiro o Big Mac Coloca aí nos comentários qual vocês preferem O Big Mac que a Jorquina pediu Com Coca-Cola Ou o cheeseburger Que a Belinha pediu Com Guaraná Ai, tava uma delícia hoje, né? Sim Sim E agora que vocês comeram tudo Sabe o que vai acontecer? O que? É hora da sobremesa Que tal um sundae? Eu amo sundae Eu também amo sundae Então eu vou lá pegar pra vocês Vamos lá E o seu Só o sorvete Porque você não gosta de nenhuma calda E o seu de chocolate Que eu sei que é o seu preferido Vamos andando Mas tem muita coisa pra gente fazer hoje Gente, enquanto as meninas estão aqui comendo Vai a pergunta pra você Você que tá aí assistindo esse vídeo Vocês comem o sorvete igual a Belinha Olha só, sem calda Sem amendoim, sem nada Ou igual a de orquina Com a calda e com a amendoim Coloca aí nos comentários Que a gente vai estar dando coraçãozinho E vamos lá, meninas Muita coisa pra gente fazer hoje Olha só quantas coisas E aí, Bela? Vai escolher o quê? E você, de orquina Qual foi que você gostou? Eu vou querer essa plantilha daqui Essa daí foi a que você mais gostou? Sim E olha, combina ainda com a que você tem Então tá bom, vamos lá Gente, fala sério Quanta coisa linda Olha esse delineado Dá vontade de levar tudo, né? Mas calma Vamos levar o que as meninas escolheram E a gente vai em outra loja E vamos, gente Eu comprei esse delineado neon E a sombra A de orquina não gosta muito de maquiagem De orquina Já tem a sua própria, né? Sim E eu comprei essa galinha Que olha só, gente É igualzinha que ela tem verde e neon E agora, meninas Eu já sei o que eu vou fazer Vou levar vocês pra comprar roupa Vamos lá Gente, olha só Eu gostei muito dessa roupa do Lilo e Sheet E eu acho que eu vou levar ela Porque ela é muito bonita Essa já foi a que você escolheu Você nem viu as outras ainda, Bela Olha isso Tem muita roupa Olha esse daqui, que lindo Olha essa Super seu estilo, Bela Verdade, gente Eu ainda vou ver Mas eu gostei muito dessa, hein? Vamos lá ver o resto Vamos ver o que a Diorquina tá olhando E aí, Diorquina O que você tá olhando aí? Tô olhando essas roupas do Now United Que eu amei Você é fã do Now United? Sim E aí, você tem ideia do que você vai querer? Acho que eu vou querer esse short Esse short? Bom, o que vocês acharam do short Que a Diorquina escolheu? Já é ele mesmo? Não quer mais olhar mais? Eu vou dar mais uma olhada Então vamos Cadê, meninas? Cadê a Diorquina? Uau Olha só, gente A roupa que cada uma delas escolheu Dá uma voltinha A Diorquina escolheu um look completamente Now United Amei E a Belinha escolheu esse look aqui de corujinha Super fofo, super despojado E um picolézinho? É mesmo Coloca aí qual look vocês mais gostaram E meninas Vamos levar então esse look pra vocês Vai, eu vou lá pagar Vamos lá E olha só, gente As meninas já estão aqui com as comprinhas delas E agora vamos pra casa, tá? Meninas Porque assim, né? Viemos no shopping Mas o dia ainda não terminou A gente vai pra casa E vamos fazer uma super Uma hiper Uma mega Uma ultra Festa do pijama Pra nós três Então a gente vai colocar pijamas bonitos Vai ter muita comida gostosa e etc Então desce daí, vai Deixa eu fechar a porta-malha e vamos pra casa Coloca as coisas de vocês aí no porta-malha Entrem no carro Vamos lá, vamos Vamos, galera Entra aí E daqui a pouco, quando chegar em casa Eu mostro pra vocês a nossa noite do pijama Gente, olha só Chegamos em casa já aqui E nem deu tempo de eu gravar direito Porque a Belinha e a Diorquina já começaram aqui a jogar videogame Olha só o pijama irado que elas colocaram Meninas, dá pausa aí no videogame rapidão Porque eu preciso mostrar a roupa de vocês Fiquem em pé aí na cama, vai Fiquem em pé, olha só, a Belinha até de pantufa, tá Vou mostrar aqui o look das duas Esse aqui é o look da Belinha Olha só Que irado Dá uma voltinha aí, Bela Arrasou no look E agora o look da Diorquina Dá uma voltinha aí, Diorquina Ó, tem o rabinho E o look da Diorquina também tem Toquinha, né, Diorquina Que dá pra você colocar E fica muito irado, gente, o penteado Coloca aí qual dos dois pijamas Vocês mais gostaram E bom, gente, a gente ia fazer uma noite do pijama Mas a gente decidiu que elas vão ficar jogando videogame mesmo Elas gostaram mais Uma noite de jogos E esse foi o dia em que eu adotei a Diorquina Por um dia E ela virou minha filha Se vocês gostaram, deixa muito like Se inscreve no canal E de repente a gente pode fazer, sabe o quê? A Bia adotando vocês duas Será que seria legal? Ou algum outro vilão adotando vocês duas Não sei Coloca nos comentários o que vocês acham Deixa o seu like Se inscreve no canal E até amanhã De segunda a sexta Às 5h45 da tarde E sábado e domingo Às 10h30 da manhã Um beijo, gente Um coraçãozinho pra vocês Tchau Oi, Era Quer dizer que você tá indo Ah, eu tô indo lá na floresta Ver como é que tá Tudo lá As plantas Ah, entendi Você não quer ir comigo, não? Hum, e com você? É Falar com as plantas É Não Claro que não, Era Eu tenho mais o que fazer Aliás, eu vou sair com o Joker hoje Entendeu? Ei, peraí Então quer dizer que no seu tempo livre Você fica falando com as plantas? É, também Você não tem coisa melhor pra fazer, não, Era? Ah, eu planto também Olha, eu cuido muito das plantas Que vida chata, hein? Você tem que conhecer novas pessoas Formar uma família Inclusive, meu irmão Tá aí, um parte dessa pra você Os dois gostam de verde Olha, é muito engraçado E aí você não vai precisar mais conversar só com as plantas Você vai rir e conversar com o meu irmão, Coringa Não, não, não Mas ele é casado com a Alertina É Mas isso aí é algo que eu posso resolver, entendeu? Eu só não sei o que tem Mas ela é minha amiga É, mas eu posso resolver isso Ela vai entender Você é o bem pro Coringa Então ela não vai ficar chateada, não É, não sei não, hein É, tá bom, tá bom, tá bom, Era Eu só sei que eu não vou com você na floresta conversar com plantas, tá? Porque isso é muito chato Enfim, vai fazer alguma coisa melhor pra sua vida você também, viu? Vai fazer Vai falar com o meu irmão, vai, tchau Tá, tá bem Então, pudimzinho Eu vou arrumar a diorquina E a gente vai pra aí, tá bom? Isso Tchau, beijo Tudo bom? Oi, Era É, você não gostaria de fazer algo diferente hoje? Algo diferente? Ah, eu nem posso É porque eu marquei com o pudimzinho de sair Com a diorquina e ele É, eu ia te chamar pra ir lá na floresta comigo Eu ia te mostrar algumas coisas Ah, hoje não dá Não É, que eu já marquei com o pudimzinho Ele vai estar me esperando Ah, tudo bem Então, tchau Tchau, tchau Bom, eu acho que eles foram por ali Mas até... Oi, Tia Oi Tudo bem? Tudo bem É, você não quer ir comigo na floresta Ver como é que estão as plantas? É, com você na floresta? É Não, obrigado Olha, olha A Samara não ia gostar nada disso, viu? Com licença Por que não? Porque isso não ia ser tão legal, né? Ir com você pra floresta Não, não acho legal, não Isso não Mas seria só pra ver as plantas Pra ver as plantas? É, conversar com elas Conversar? Você fala com planta, é? Falo, sim Que coisa mais estranha Mas não, eu não posso, viu? Por que você não vai chamar o pessoal? As outras pessoas da você? Ah, eu já chamei Eu já chamei a Lady Joker Já chamei a Alerquina E elas não querem ir Eu também não quero ir Na verdade eu não posso, viu? Licença Não posso te ajudar Tudo bem, então Ué, o que foi, Hera? Você parece estar triste Ai, Belen? Ai, Belen, eu tô mesmo Na verdade É que eu tô me sentindo Tão sozinha, sabe? Por quê? Porque eu chamei as pessoas Pra irem comigo lá na floresta E ninguém pode A Alerquina não pode A Lady Joker não pode O Witch também não pode Ninguém pode Não se preocupa, Hera Eu vou com você lá na floresta Você vai? Sim Mesmo? Sim Ah, então vamos Olha, Hera Só que eu vou precisar voltar daqui a pouco Porque eu tenho que estudar pra uma prova Que vai ser amanhã Ah, tudo bem, então, Belen Se você vai estar comigo já um pouquinho Já está ótimo Obrigada Tá vendo? Aí é importante cuidar delas, assim É verdade Bom, Hera Me desculpa Mas eu já vou precisar ir pra casa Mas você já vai? Sim Belen, você só ficou 20 minutinhos Eu sei É porque eu preciso estudar Amanhã eu tenho prova Ah, Belen Desculpa Mas Eu já fiquei muito tempo aqui sozinha Ai, Belen Agora que você está aqui comigo Nunca mais vamos se sentir sozinha Vamos ficar juntas aqui para sempre Olha, mamãe Eu trouxe aqui a sua boneca É? Aqui, aqui Alguém Belen O que você está fazendo aqui? É, essa hora, Belen E você sabe que a sua mãe não gosta Que você fique pela floresta essa hora não Inclusive ela está se procurando Ela está sempre preocupada Bom, minha mãe está aqui, Belen É, sua mãe está aí Mas essa é a era, Belen É, não é essa mãe Bom, gente Minha mãe agora é a era poderosa É isso mesmo Que estranho Muito errado Muito errado A gente precisa procurar a Lua, hein? Ai, gente Eu vou pra casa com minha mãe Tchau Tchau, tchau Tchau Acho que aconteceu alguma coisa aí A era deve ter feito alguma coisa com a Belinha Vamos, vamos atrás da Lua Já procurei a Belinha em todo lugar Já avisei todos os vilões Eu não sei mais o que fazer Já está muito tarde Oi, Alicinha Uma novidade da Belinha Nós temos uma notícia boa e uma ruim A boa é que a gente encontrou a Belinha Ai, qual é a ruim? É que ela virou a filha da era Da era? Pois é, ela fica falando pra todo lado Agora, ai, eu sou filha da era Da era poderosa? Ela tá toda de verde, pintada assim Com a roupa toda verde E lá na floresta Com a era Ela disse que ia pra casa lá na floresta É, elas estavam andando lá pela floresta E disse que ia pra casa Tito, a era poderosa não era boazinha? Pois é, né Quer dizer, a gente sinotizou a minha filha agora Pois é Mas isso não vai ficar assim Vocês podem me ajudar? Claro Eu tenho que dar um jeito nisso Vamos, vamos nessa Mamãe Como é que nós vamos dormir? Eu já estou com um pouco de sono Ah, a gente vamos ver um cantinho então Bem aconchegante Pra gente dormir aqui na floresta, tá bom? Na floresta? Mas não tem uma cama, não? Não A grama é bem fofinha Dá pra gente ficar aqui E dormir, você vai ver como é bom Mamãe Será que você tem um repelente? Não A gente não usa repelente aqui Os animais são assim mesmo Mas não faz mal, não Não faz mal, não? O que, Dunara? Fiquei sabendo através da minha amiga Alequina E da filha dela, Joquina Que você hipnotizou a minha filha Pra dizer que é sua filha Belinha, oi Ela não é sua filha, não Você é minha filha Não é filha da era, não Ai, me desculpa Nem abraça ela Desculpa Devolve a minha filha, era Você, depois de ter hipnotizado Vem pedir desculpa a ela Por que você fez isso, era? Você não era boazinha? É, sou boazinha Ah, Lua, desculpa Mas é porque eu chamei todo mundo Pra vir aqui pra floresta E ninguém quis vir E eu tava me sentindo muito sozinha Isso é motivo pra querer roubar a filha dos outros? Não, não Acho que seja não, hein? Mas Desculpa, Lua Eu vou trazer ela de volta Menos mal, né? Então tá bom, né? Cadê? Logo Ai, Belinha Oi, Bela Com licença Quem é sua mãe? Pera aí Quem é sua mãe? Eu, né? É porque, Bela Como sempre Todo vilão que chega Quer ser sua mãe Ou seu pai Sei lá Bom, era Eu espero que você tenha aprendido a lição E não queira mais roubar o filho dos outros Nem dos outros Pois é, nem dos outros O meu também não Não foi minha intenção, Lua Eu juro É porque a Belinha quis tanto também Ir comigo na floresta E quando ela disse que já queria ir embora Eu simplesmente não quis deixar ela ir É, pois agora eu vou ter que limitar essa amizadezinha, hein? Eu fiquei bem chateada com você, Hera Gente, era porque a Hera Ela tava se sentindo muito sozinha Ninguém quis ir pra floresta com ela Mas isso não é motivo Eu já falei Enfim Vamos pra casa, Belinha E Hera Eu vou te perdoar dessa vez Mas se acontecer alguma vez mais De você fazer alguma maldade Eu não te perdoo mais Tá, tá bom Comigo não tem segunda chance Quer dizer, terceira chance Segunda vez Com licença Tchau Bom, vamos embora também, né, filha? Tchau, Hera Tchau Tchau, gente É Fiquei sozinha normalmente Olá, meus amores do canal da Belinha Tudo bem com vocês? A Vandinha falou que queria falar com a gente A gente não sabia o que ela vai querer É, Bela Tô um pouco preocupada Porque a Vandinha é bem sinistra O que será que ela quer com a gente? Bom Olha ali, Bela Ela tá chegando É... Oi, Vandinha Tudo bem? Oi É, Bela Ela não gosta de abraços Ela não gosta de abraços É, ô Vandinha Mas o que você quer com a gente? Bom, eu quero mostrar hoje pra Belinha Como é viver em um mundo preto e branco É, mas é porque a Belinha gosta de cores, né, Bela? Como assim um mundo preto e branco? Bom, se vocês quiserem que eu seja amiga de vocês Vai ter que deixar que eu adote Belinha por um dia É... Peraí, só um momento Bela Um dia sendo filha da Vandinha O que você acha? Vai ser o melhor dia da sua vida Posso garantir É... Mas eu posso ir junto, né? Pode sim É, é... Bom, então eu deixo, né, Bela? Se eu posso ir, tudo bem Tudo bem Você vai ter que usar isso aqui O que é isso? Bela Caiu algo no chão É um vestido Ah, uma roupa preta É... Bom Tudo bem Eu acho que... Que não tem problema Coloca aí nos comentários O que vocês acham que a Vandinha vai levar a Belinha pra fazer hoje Mas, sei lá Será que eu fiz a coisa certa em deixar a Vandinha adotar a Belinha? Por 24 horas Uau, Bela Você tá bem... O que é isso, Bela? Você tá imitando a Vandinha Ah, eu gostei bastante Quem gostou do look da Belinha de Vandinha Coloca nos comentários Vandinha, você arrasou E... Mas pra onde você vai levar a Belinha primeiro? Tá todo mundo curioso Nós vamos começar pela sorveteria Sorveteria? Eu quero sorvete! Uau, a Vandinha gosta de sorvete Então vamos lá Elas já estão aqui Pegaram um copo branco, lógico A Vandinha não deixou pegar colorido? Você quer ou não? Quer sim Mas e o sorvete? Pode ser colorido, né? Tipo morango Não Tem que ser só branco ou preto? Claro É... Vamos ver se a gente acha, né, Bela? Pessoal A Belinha queria pegar a casquinha Mas a Vandinha não deixou É... Só porque não é preta nem branco? Sim Tem que ser branco ou preto Tá bom Eu acho que eu vou pegar esse aqui Que é um sorvete de Kit Kat Ah, ele é branco com preto Legal É A Vandinha escolheu o de tapioca E ele é bem branco Então pode Não encontramos sorvete preto, pessoal Né, Bela? Olha só Não tem sorvete preto Tem de várias... Ah, tem esse aqui De flocos Você não queria flocos, Bela? Pega um pouquinho de flocos Porque tem preto também Olha, Vandinha Olha só Olha só Tudo colorido Só vamos poder usar Tem amor Tem amor Cadê? Pode comer as pretas Olha aqui A gente pode pegar as amorinhas pretas Então, tudo certo Olha só, gente Esse glanulado todo colorido Mas... Não pode Olha como que é Tem esse aqui também, Bela Olha, com preto com branco Parece ser bem legal Ou esse aqui de bolinha Vou pegar o de bolinha De bolinha? É isso, pessoal Até a cadeira Que elas estão sentadas É preta e branca E esse aqui é o sorvete da Vandinha Quem preferiu o sorvete da Vandinha Coloca aí nos comentários E esse aqui é o sorvete da Belinha Quem preferiu o sorvete da Belinha Coloca aí nos comentários Podem comer Porque depois vamos ver pra onde A Vandinha vai levar a Belinha Bom, as meninas já tomaram o sorvete O que foi? A Vandinha, bolinha Por favor Cadê? Gosto do brinquedo mais colorido que tem Claro que não Vamos Poxa vida, Vandinha Toda criança gosta Mas ela é Adan Ela não gosta É, é Crianças Adan não gostam? Poxa vida Mas olha só Tem a Elsa Tem o Homem de Ferro Tem o... É o Cat Mask? Não Como é o nome dele? Eu nem sei Quem são esses Tem, olha só Tem um Minions Tem um Leãozinho Do Madagascar Por favor, Vandinha Deixa ela brincar Se não dá Vamos Ah, Bela Não vai ficar pra outra vez Poxa Tão legal o brinquedo Olha só O parque Cheio de coisas legais Tem um carrossel Todas as crianças Estão se divertindo Olha esse carrossel Que legal Cadê? 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 Ah Não existe cavalo Tem um preto e branco Olha ali A Belinha pode ir nele Não está vendo Que a cela é verde A cela é verde? É A cela é verde Ah Uau Space Nave Que legal Hein, Vandinha Até eu quero ir nesse Vamos Ah Poxa vida, Vandinha O brinquedo voa Olha que legal É tipo Temos muito canto Bem mais interessante pra ir Mas Bela Ai Vandinha Por favor Você não gosta de ir Nenhum brinquedo do parque? Não Ah Bela É melhor a gente sair do parque Senão a gente vai ficar com vontade De ir nos brinquedos E não vai poder ir nenhum Só por causa da Vandinha Vai Vandinha Vai Vandinha Então fala pra gente Onde é que os Adams gostam de se divertir Leva a gente lá Vai A gente tá afim de se divertir Então vamos É E aí Vandinha Por que que você trouxe a gente aqui? Agora a gente vai meditar Não mesmo Meditar? É, tá muito sol É claro Mas dá Mas não Meditar não é tão legal assim Vamos às coisas É Ô Vandinha Meditar Meditar É porque Deixa eu ver Nessa fonte aqui Tá bem legal Tá bonito Mas é porque Criança não gosta muito de meditar Né Hoje é dia de diversão Mas ela não tem ansada É Vandinha Por favor A gente pode ir às compras Comprar coisas pretas e brancas O que que você acha? Ah gente É Não vai ter jeito A gente vai ter que meditar com a Vandinha E daqui a pouco A gente vai fazer compras com ela Pessoal Daqui a pouco a gente volta E a Vandinha e a Belinha Resolveram vir fazer compras Nessa loja super legal Aqui em Garanhuns Então agora Nós estamos aqui na loja Essa loja tem muitas coisas Bem legais Então vamos lá Só pode preto e branco Vandinha Pode Só preto e branco Tá bom Então vamos lá Vamos procurar E aí Vandinha O que que é Ah Essa rosa tá tão linda A rosa não A preta com o branco Bom Eu gostei tanto da rosa Tô pensando em levar uma pra mim Já que eu não tô no desafio mesmo Ah O que que vocês acham? A rosa Ou a preta? Eu acho que a rosa tá mais bonita Pessoal Gente Olha só a bolsa Que eu vou escolher Ela é muito bonita Ah é preto com branco Né Vandinha Aprovado Ah então tá Olha aí Até agora a Belinha pegou então Uma bolsa E a Vandinha pegou uma pantufa Vamos Vamos Gente Olha quanta coisa linda Tô pirando Muitos elásticos coloridos E olha ali A Vandinha tá ali Aí Vandinha O que que você escolheu? Tem tanta coisa linda Deixa eu ver isso O que que é isso? É xuxa preta? Ah entendi Pelo menos tem um unicórnio ali Ah É Poxa Tanta coisa colorida Que legal A Vandinha foi levar Justo as xuxas Vamos ver Olha quanta maquiagem Vamos ver pessoal O que que a Belinha escolheu Olha essas garrafas Uau Olha essa Essa Vandinha é séria? Sim E aí Bela Bela As coisas mais legais Não são pretas e brancas Olha essa garrafinha Que linda Ai que fofa Poxa É Vamos ver se a gente acha Mais coisa preta e branca Amanhã a gente pode vir aqui É Gente olha só Tem fone de ouvido Olha isso aqui Bela Esse daqui da sua cor preferida Uau Acho que eu vou Não Bela Você não pode levar ele A Vandinha tá de olho É Deixa eu Eu acho que eu vou levar o branco Ah o branco tá bonito O branco pode né Vandinha Pode O branco tá bonito E você Vandinha Vai levar qual? O fone? Não Acho que eu vou levar Uma caixa de música Uma caixa de música? É mas Ah Essa preta aqui né Bem legal é Lavandinha Então tá bom Que tal agora A Belinha pegou aqui Fone Bolsa E a Vandinha pegou Uma garrafa Um só Poxa Pantufa Eu acho que já tá bom gente O que vocês acham? É Bela Porque Se fossem coisas coloridas É bom Vandinha Vamos pagar E depois a gente vai ver O que mais a gente vai fazer né Quem comprou coisas melhores galera A Belinha ou a Vandinha Coloca aí nos comentários Se a Vandinha tivesse deixado A gente levar coisas coloridas Olha que iradas Essas bolsas Uau Pode levar na cor preta Mas não tem na cor preta E a cor colorida é mais legal Aqui está o hambúrguer preto Que a Vandinha pediu Esse é o meu preferente daqui É Tá bom Vandinha Pode comer Bela Tem certeza que não quer Opa Opa Coringa Eu vi vocês entrando aqui E aí eu pensei Nossa Por que não E ver a minha amiga Belinha E a minha amiga Lua Coringa E a Vandinha que não é a minha amiga Mas tudo Sabe o que aconteceu? E aí oi A Vandinha adotou a Belinha por um dia E ela tá fazendo a gente fazer A Belinha no caso Fazer tudo preto e branco Você deixou ela adotar a Belinha? Ah deixei porque eu tô aqui né Tô olhando Ah entendi Mas aí olha só Só tem comida preta Eu gosto mesmo assim Mas esse é da Vandinha E a Belinha coitada Só pode comer comidas pretas e brancas hoje Mas eu posso comer comida de qualquer coisa Sabe? Inclusive eu vou lá pedir pro gasto Ou tá? E vou pedir pra colocar na conta de você Na minha conta? Pera aí Nossa É sim Mas Vandinha Esse restaurante aqui todo preto também É bem sinistro hein Então come o seu hambúrguer Que daqui a pouco a gente vai embora Ih voltei Já comi algumas no caminho Coringa Coringa Poxa Você só pode comer comida preta Não é? É verdade Eu posso comer Comidas amarelas E outras coisas Bela Eu tô achando que não tá sendo tão legal assim Ser filha da Vandinha por um dia Mas depois você pode ficar com o prato Ele é preto Bom Vandinha Agora você virou minha amiga E aí Vandinha Eu vou pensar Bela Bela Eu acho que ela só não quer admitir Mas na verdade Ela gostou muito De passar o dia com a gente Mas a gente preferia coisas coloridas Mesmo assim É isso gente Deixa o seu like Se inscreve no canal E comenta Se vocês acham Que a Vandinha Virou nossa amiga Depois do dia de hoje E até amanhã Porque aqui no canal da Belinha Nas férias Vai ter vídeo novo Do dia das 10h da manhã Um beijo E um coraçãozinho Pra vocês Tchau Oi amores Continuem assistindo O canal da Belinha E apertem Um desses dois vídeos Porque eles estão Muito legais Um beijo E um coraçãozinho Pra vocês Tchau Tchau